O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. As nossas convicções, isto é, as certezas que nós defendemos, as posições que nós apresentamos aos outros e as sustentamos como corretas, são em si algo bom, contanto que tais convicções não redundem em estupidez, insanidade, coisas tresloucadas, sem sentido, sem fundamento. Se tais convicções são expressão de um raciocínio concatenado, de um pensamento justo, equilibrado, com premissas verdadeiras, dentro de princípios que não firam, seja o bom senso, a sã razão, a ordem natural das coisas e, sobretudo, a nossa fé, traduzem tais convicções, uma certeza. Tal pessoa é convicta. O que é convicção, etimologicamente falando? O que é uma pessoa convicta? Victor, victores, em latim, significa vitória. E o vitorioso é aquele que não é derrotado, é exatamente o antônimo do derrotado. Uma partida de futebol, duas equipes, uma vence a outra e se diz que uma saiu-se vitoriosa, a outra saiu derrotada. Portanto, o convicto é aquele que, diante de qualquer argumento oposto, ele não cede, ele está seguro de si. É verdade que há determinadas convicções que são ridículas, que são patéticas. Dou um exemplo. Alguém, por favor, coloque a câmera no Sírio Pascal, aquela vela grande ali, por favor, que representa o Cristo ressuscitado. Muito bem, ali está o Sírio Pascal. Vamos imaginar a seguinte cena. Alguém olha para o Sírio Pascal e diz, não, isso daí não é um Sírio Pascal, isso daí é uma bandeira do Brasil. Eu então digo, não, mas isso é um Sírio Pascal. É uma vela, veja, é Pascal, porque tem o ômega que está aparecendo agora aqui, tem os cravos, tem os números do ano 2019, tem o cordeiro Pascal, enfim, é um Sírio Pascal. E a outra pessoa retorca e diz, não, eu estou convencido de que isto não é o Sírio Pascal, é uma bandeira. Muito bem, ele está convicto e eu não consegui dissuadí-lo. Só que é uma convicção ridícula a dele. É óbvio que estamos diante de um Sírio e não de uma bandeira. Eu não consegui convencê-lo, mas ele está convicto. Não é dessa convicção horrorosa que eu quero falar na homilia de hoje, se bem que na primeira leitura de hoje nós temos pessoas convictas de algo que não faz sentido. E os apóstolos, sobretudo São Pedro e depois São Tiago, vão derrubar essa convicção. Há determinadas pessoas convictas daquilo que objetivamente está errado, que cometem um outro erro. Além de sua convicção ser objetivamente equivocada, elas tentam fazer aquilo que não pode ser admitido jamais. Versículo 19. Por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um julgo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar. Então temos um problema sério na convivência humana. Quando uma pessoa convicta de algo que objetivamente não tem sentido, como se isso não bastasse, elas ainda tentam impor para os outros suas convicções malucas. E isso lamentavelmente existe dentro da igreja. A primeira leitura de hoje começa com uma frase dolorosa. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos. O contexto nós já sabemos, porque a narrativa da primeira leitura de hoje é a continuação da narrativa da primeira leitura da missa de ontem. Quem participou lembra. Dentro da igreja havia convertidos oriundos do judaísmo, os chamados judaizantes, os que outrora observavam a lei de Moisés e aqueles oriundos da gentilidade, ou seja, do paganismo. Então convertidos que vieram do judaísmo e convertidos que vieram do paganismo. Os cristãos oriundos do judaísmo, alguns deles, defendiam a seguinte tese. Para seguir a Jesus, é necessário continuar a observar a lei de Moisés. Portanto, é necessário observar o sábado, é necessário fazer a circuncisão, é necessário fazer tudo aquilo que a lei de Moisés determina, porque o homem é justificado pela prática da lei de Moisés. Quando eles começaram a pregar isto, levantou-se uma grande discussão, uma forte oposição. Afinal de contas, qual foi a novidade que Cristo veio trazer? Então, a discussão vai ser dirimida em Jerusalém e todos sobem para lá. São Paulo também, Barnabé também e os grandes apóstolos estão lá em Jerusalém para discutir a questão. Tudo começa com muita tensão, com muito nervosismo, depois de longa discussão. Levanta-se a voz do bom senso. Primeiro São Pedro, depois Tiago. E todos estão atentos àquilo que eles fazem, àquilo que eles dizem. A ponto de, depois de uma longa discussão, diz o versículo 12, houve um grande silêncio em toda a Assembleia. Barnabé está ali, Paulo está também ali. Ambos começam a narrar as maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Bem dizei o seu santo nome, diz o salmo que acabamos de cantar. Entre os povos do universo, Deus manifestou os seus prodígios, como nós cantamos. E Paulo e Barnabé expuseram o que Deus, por meio deles, já havia realizado, sem que houvesse circuncisão de ninguém, sem que ninguém observasse a lei de Moisés. Aliás, a frase é a seguinte, eu sou do parecer. De que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus? Vocês perceberam a impostação, eu sou do parecer. É claro que a posição dele, a convicção dele é indiscutível. Mas como ele apresenta, isto é, a minha opinião. Sou do parecer. Isto é, é ainda, por enquanto, a minha opinião. Que, aliás, acabou prevalecendo. Ele foi polido, ele foi educado, ele foi diplomático, mas convicto. A maneira como ele apresentou a sua posição, que ratificou, diga-se de passagem, aqui a São Tiago, porque primeiro Pedro havia anunciado. Pedro discorreu sobre as obras que o Senhor operou, aquele que conhece os corações, aquele que não faz nenhuma distinção entre judeus e pagãos, purificando o coração deles mediante a fé. Por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um julgo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Vejam, se os judaizantes são convictos, Pedro também. Mas convicção por convicção, prevalece aquele argumento que se impõe por si e que mostra quão estúpido é o argumento oposto. Ainda que apresentado de forma muito respeitosa. Discussões na convivência humana sempre existirão. E todos os dias nós estamos sujeitos a uma situação como essa. E eu me refiro àquelas discussões via WhatsApp, via SMS, também por telefone. Discussões dentro de casa, discussões dentro da igreja, pareceres. Se não tenhamos dúvida, geralmente nós encontramos pessoas convictas, convictas das suas posições, mesmo as mais malucas, as mais doidas, varridas. Obviamente que diante da convicção de fulano, é muito importante que nós analisemos a nossa convicção. E se for necessário, se a convicção de tal pessoa, objetivamente, a luz da fé e da razão, se revelar mais sensata que a nossa, eu pediria a todos vocês, de convictos, tornem-se derrotados. Não, realmente tal pessoa tem razão. A pior desgraça é um convicto que, diante do argumento oposto, que é sensato, que é prudente, que é coerente, que faz sentido, mesmo assim, você, turrão, não dá o braço a torcer. Digam se não fica uma coisa patética, uma coisa ridícula, você defender uma posição que, diante de outra, tão bem montada, um raciocínio tão bem exposto. Às vezes, até, eu não sei se isso, essa convicção que leva uma pessoa a não dar o braço a torcer, a continuar pensando daquela forma, é humilhação, é inveja, é raiva de alguém que pensa melhor do que você, eu não sei, mas eu pediria, e aqui entendam, é o próprio Deus que está falando, sustentemos nossas convicções. Se são convicções de fé, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, jamais abdiquemos das nossas convicções. Jamais. Creio em Deus Pai, isso é convicção, creio em Deus Filho, isso é convicção, creio em Deus Espírito Santo, creio no que a igreja prega, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna, creio na doutrina que a igreja sempre pregou, essa convicção é até ao fim da vida. Uma vez católico, católico para sempre, católico até morrer. Tirando essas convicções, que são inalienáveis, que são irreformáveis, que são imutáveis, que não podem jamais sair do nosso coração, há muitas outras convicções nossas, que seria muito importante que nós as derrubássemos. Quando encontrarmos, na longa estrada da vida, outro convicto, de uma posição diferente, mas que objetivamente seja mais prudente que a nossa, mais sensata que a nossa, é a hora de vitoriosos, porque convicto é o vitorioso, que não se deixa derrotar por ninguém, voltar atrás, retroceder. Aqui prevaleceram, nos discursos de Pedro e de Tiago, o bom senso, a prudência, a lógica decorrente da fé em Jesus, que trouxe uma novidade. Se a graça de Cristo deve se submeter à observância da lei de Moisés, se nada mudou, então não temos nova aliança, não temos uma novidade na pessoa de Cristo, tudo continua como o mesmo. e essa imposição, essa tentativa de fazer prevalecer a sua convicção, diante do objetivo dado, Cristo é a novidade. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Vejam, a impostação dos convictos, imposição. depois, a convicção de São Tiago, sou do parecer. E o parecer dele acabou prevalecendo. Na primeira leitura da missa de amanhã, nós vamos perceber a carta que vai ser redigida pelos apóstolos, fechando assim a questão, resolvendo, dissipando essa discussão, essa tensão tremenda que existia na igreja naquele momento. E assim prevalece a serenidade, a harmonia, a paz, a reconciliação dentro da igreja. Jesus, no evangelho de hoje, diz, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O amor, segundo São Paulo, no Hino à Caridade, na primeira aos Coríntios, capítulo 13, diz, ele se rejubila com a verdade, não se alegra com a injustiça. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, pois bem prevaleceu o amor no primeiro sínodo da igreja, no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, celebrado em Jerusalém. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Alegria de Jesus em nós. Alegria plena. Onde não há lugar para imposições de convictos de posições insustentáveis. Dentro da igreja, no segmento de Cristo, não temos o direito de impor nossa posição. Mesmo porque não existe posição nossa, existe a doutrina da igreja, existe o pensamento de Jesus, existe o ensinamento de Jesus e quando isso for apresentado com aquela educação, com aquela polidez de São Tiago, eu sou do parecer. Mas ao dizer eu sou do parecer, ele não denota de forma alguma insegurança da sua convicção. É um convicto que educadamente apresenta para os outros. Eu estou certo do meu pensamento, mas não quero impor a vocês. Por outro lado, a verdade se impõe por si. Quando se trata de verdade, você não precisa gritar, você não precisa xingar, você não precisa desmerecer aquele que pensa diferente de você. A força da verdade não está no grito de quem a anuncia, está na lógica intrínseca da própria verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Amém. Legenda Adriana Zanotto